Atenção, atenção, o vigilante rodoviário está de volta e pasmem para investigar seu próprio desaparecimento. Com seu inseparável amigo lobo, ele quer saber aonde foram parar as fitas do seriado de 30 anos atrás. Daqui a pouco no Fantástico. É difícil acreditar, mas um dia o maior herói de uma geração foi um policial e brasileiro. Quem tem lá seus 40 anos lembra. Quem não tem, já ouviu histórias desse patrulheiro que está de volta para descobrir, pasmem, seu próprio desaparecimento. Com ele era sempre assim. O mal não tinha a menor chance. De noite ou de dia, firme no volante do seu sinca-chambó, o vigilante Carlos enfrentava espiões, prendia bandidos perigosos e solucionava sequestros. Tudo isso sem derramar uma só gota de sangue. A série Vigilante Rodoviário estreou na televisão no início dos anos 60. Os episódios tinham os mesmos ingredientes de outras séries da época. Um mocinho e seu cachorro. A eterna luta do bem contra o mal. E muita, muita ação. A diferença estava no mocinho. Ele era brasileiro. Nós fomos o primeiro da América Latina a fazer filmes seriados para a televisão. Nem o México, que tinha um cinema tão importante na época, conseguia fazer filmes para a televisão por causa dos custos. E nós conseguimos fazer 38 capítulos ao mesmo preço, ao mesmo preço que os filmes importados. E ainda assim, recebendo após a exibição do filme. Para o público, o vigilante tinha a autoridade de um policial de verdade. Boa Pinta era um sucesso com as moças. Não se rejeita nem se esquece. Mas entre as crianças, o cachorro-lobo roubava a cena. Era adorado pelas crianças. Quando nós saímos pela estrada, era o Michael Jackson da época, né? Olha, esqueceu isso daqui. Ouvi falar em explosão. Ao lado de ídolos da época, muitos atores iniciantes, hoje consagrados, passaram pelo seriado. Eu me lembro que a gente comia sanduíche na estrada durante vários dias, no tempo de período da gravação, da produção do programa. E era uma cordialidade, assim, um querer fazer, é que levava isso, comparando, por exemplo, com o que foi o Carga Pesada, né? Para se ter uma ideia do sucesso que fez na televisão a série Vigilante Rodoviário, basta dizer que hoje, mais de 30 anos depois, um fã reconstituiu o carro igualzinho ao que era usado pelo inspetor Carlos. Quanto tempo você levou para fazer esse carro peça a peça? Entre pesquisa e restauração, dois anos e meio. Agora, por que você teve a ideia de fazer o carro do inspetor? É, por uma questão de ser fã do Vigilante Rodoviário. O maestro Mário Lúcio de Freitas é um fã especial. Foi ele que interpretou na série o personagem Fominha, este garotinho que aparece no cartaz do filme. Eu fiz cinco capítulos, né? Dois dos quais foram para o cinema, né? Você tem vontade de rever o Vigilante? Eu tenho muita vontade. Mais de 30 anos, né? Brinquedo. Gostaria muito, seria um prazer. Outro que guarda muitas lembranças do Vigilante é o diretor da série, Ari Fernandes. Ele ainda tem um dos bonés originais, muitas fotos, um bonequinho de borracha, a revistinha de histórias em quadrinhos e até uma réplica do carro do Vigilante, um brinquedo que na época era dado como brinde. Infelizmente, Ari Fernandes perdeu talvez a lembrança mais preciosa, as únicas cópias de 12 episódios da série. Eu não perdi. O erro foi da empresa aérea, que entregou o filme, quer dizer, sem o ticket, porque o ticket estava em meu poder. Eu vi o volume, só voltei um instante para avisar que a viatura estava me esperando e quando retornei para apanhar o volume... Sumiu? Sumiu. O que era o Vigilante para você? Bom, eu acredito que tudo aquilo que a gente faça na vida, é um filho para a gente. O Vigilante é um filho meu. O sumiço dos filmes impressionou muita gente como este colecionador de séries de TV. Essas latas que sumiram, eu acho que a pessoa que pegou não sabe o que tem na mão. Quem está com isso na mão não sabe o valor que tem e depois que vê que ele está com um pedaço da história da televisão brasileira e ao invés de jogar fora, vai deixar escondido em algum lugar que alguém vai achar. Pode ter certeza. O bom mesmo era ter o Vigilante Rodoviário para investigar esse caso, né? Sem dúvida nenhuma. Ele ia achar. Botava o lobo para farejar que já tinha encontrado. Vamos, lobo. Quer dizer que até agora, nada? Não há nem sinal da minha bagagem? Oi, aí. Algum problema? Oi, Vigilante Carlos. Como vai? Oi, lobo. Há quanto tempo. O que houve? Um problema que somente você pode resolver. Esta poderia ser só mais uma cena das aventuras do Vigilante Rodoviário. Mas, desta vez, é para valer. O inspetor Carlos e seu fiel amigo, lobo, estão entrando em ação para desvendar mais um mistério. O caso do filme desaparecido. Dá licença, inspetor? Pois não. Trinta anos depois. O senhor ainda tem pique para ganhar mais essa? Olha, com os amigos que a gente tem, eu acho que é possível ganhar também essa. E mais a colaboração de vocês, naturalmente. Perder toda essa história é triste, né? É muito triste, porque o Brasil já tem tão pouca memória, ou quase nenhuma, e perder esse material, eu acho, uma falta muito grande para os nossos filhos, para os nossos netos. Você acredita que passado tanto tempo as pessoas ainda te reconhecem na rua? Bom, o pessoal da faixa dos 40 anos, alguns ainda reconhecem. Vamos fazer uma tentativa? Vamos. Então vem cá. Veja a surpresa que o Fantástico armou para o Vigilante Rodoviário. Este é Fominha, o ator mirim do filme que ele não vê há 30 anos. Conhece esse personagem? Conheço. Quem é? O Carlos, o Vigilante Carlos. Agora eu queria saber se você o reconhece. Olha, eu o reconheço pelos olhos dele. Eu tenho a impressão que ele trabalhou. Pera um pouquinho. Você é maestro? Maestro. Você é o Fominha? Oh! 30 anos depois você conseguiu lembrar dele? Oh, que beleza. Nós fomos gravá-lo e ele disse que queria te ver há 30 anos. É verdade mesmo que... Juro que eu fiquei emocionado agora. Fiquei emocionado, rapaz. Eu lembro o carro que ele saía, os filmes rodados na Via Ancheta, na Via Anhanguera. Eu assistia mesmo. Eu assistia mesmo, eu era um fã. Estou até emocionado em conhecê-lo. Como é que era o hino? Depois que a série acabou, Carlos Miranda ingressou na Polícia Rodoviária de São Paulo. Hoje é tenente-colonel reformado. E até a nossa próxima aventura, amigo. Fiquei emocionado. Fiquei emocionado, rodoviário.